Boa tarde, galerinha YouTube! Começando mais um vídeo para o meu canal. Já vamos deixar um joinha, um inscrito também, que é importante. Quem não é inscrito, vão se inscrever, que eu preciso muito. Bom, hoje é quarta-feira então. Ó, mostrando o filmagem. Ó, olha o tempo, ó. As nuvens fechadas, nubladas, de tudo. E estou caminhando, agora estou fazendo vídeo. Ó, aí. Bom, galera? Aí, ó, como é que estão as nuvens, ó. Preto, esse que quer vir chubisqueiro. De novo. Isso aí, ó. Meu canal está subindo. E eu gosto muito que sobe. Então, eu vou ficando por aqui. E vamos se inscrever e deixar bastante like também. Então, fui.